Cientista falou e o meu povo alertou e a fauna e a flora morreram, dois rios morreram e a lama lançou pau de luva infernal. A zona de amortecimento do Rola Moça que está lá se acabando com a expansão dos loteamentos lá e eles não estão aparecendo aqui. Nós temos que estar sempre contra esta mineradora que está querendo se instalar aqui e nos matar aos poucos. Como diz alguns líderes aqui, 25 mil pessoas poderiam ser atendidas com água, mas infelizmente vai ser atendido pela mineradora. Notamos que nós temos bairros aqui, infelizmente no nosso município de Bereté, que não se tem água, que chega água simplesmente duas horas da manhã. Citamos o exemplo aqui do Lachinha, que tem esse problema aqui também, do Monsenhor Horta, que tem esse problema aqui também. É isso que o prefeito tem que estar se preocupando, em vez de abrir, autorizar estradas que venham passar caminhões, que venham destruir aqui o nosso município de Bereté com esta mineradora. É isso que temos que estar preocupados. Marcos, eu sou a quarta geração da minha família, que mora em Bereté, no mesmo lugar, que é a região dos Taboães, que é onde a mineração está querendo iniciar. Bom, eu vim aqui representando o Sr. Domingos, o Cláudio, que trabalha na horta lá, tem 20 anos já, ou mais do que isso, e que dão muito emprego para muita gente no local, muita gente mesmo. E olha que eles são apenas uma família agricultora da região. Na região são mais de 400. Se a gente sobra o número de pessoas empregadas pela atividade agrícola, ultrapassa de milhares de meses, até o que vai ter para a gente. Além disso, eu queria falar que sim, realmente, estão abrindo estradas no local, estão abrindo estradas sem a permissão dos proprietários. Eu sou um proprietário que fui atingido, não autorizei nenhuma estrada de passar lá. Não tem um pedido do município, um documento oficial, dizendo que a estrada poderá passar lá. E eu não vou ficar calado, eu vou falar, lendo o artigo 23 da nossa Constituição da República Federativa do Brasil, que fala sobre as competências da União, dos Estados e dos Municípios Comuns, que, vou ler o artigo que fica melhor. É competência comum da União, dos Estados e do Distrito Federal e dos Municípios, no inciso 5, diz que, não, inciso 6, perdão, proteger o meio ambiente e combater a poluição em qualquer de suas formas. Inciso 7, preservar as florestas, a fauna e a flora. Ou seja, não há aqui que se transferem responsabilidades. O senhor prefeito, os senhores vereadores, tem que vestir a camisa. Inclusive, eu gostaria de parabenizar aqui aos vereadores que se mantiveram aqui, escutando o povo, porque a audiência pública é para o povo falar, e não para quem está lá nos representando, porque vocês representantes do povo. E eu gostaria aqui de encerrar a minha fala com o artigo 1º da Constituição, que já é de conhecimento de todos os senhores, porque vocês sabem. E eu acho que quem não conhece aqui, deveria conhecer. Eu vou ler também. É o parágrafo único do 1º artigo da Constituição, que diz, todo o poder emana do povo, que o exerce por meio dos representantes eleitos ou diretamente, nos termos desta Constituição. Ou seja, os senhores só estão aí porque a gente colocou. A gente disse que os senhores estivessem aí, e vocês têm que cumprir para a nossa vontade. Nós somos o povo. Vocês apenas cumprem a vontade do povo. Ou seja, façam isso por nós. Obrigado. Boa noite. Eu sou simplesmente um gestor de uma cidade de qual está querendo ser instalada uma mineradora. Muitos disseram aí, façam a lei de qual acabamos com a mineradora e não poderemos mais funcionar a mineradora na nossa cidade. Eu digo eu, como prefiro a cidade, que se essa lei for votada pelo minerador, irei funcionar a lei. Se hoje não é tão bom, poderá causar danos maiores, então encerramos por aqui. Não a mineração! O acidente não foi, sabiam que não, mas tinham que produzir, tinham que produzir. Mariana, Brumadinho, profetas falaram, mas os grandes não ligaram. Profetas falaram, mas os grandes não ligaram. Seja quebra, me espere um vídeo. Obrigado.